Quatiru Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou? Essa mulher Tá tipo tem cavalo na bunda E eu estou a ver Ainda vai nos trazer de funda Mulher Mulheres aqui todo mundo quer Estou a ver Até os nana querem se converter Não tenho nada contra Mas essa dama me deixa à toa Combinação perfeita Tipo funge com jimboa Não tenho nada a ver essa mulher Mas ela me descontrola Tipo uma belê e um cabritê Isso existe em Angola Bolubar da bundela Tá tipo cidadela Bolubar da bundela Tá tipo cidadela Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou? Eu falei de swag, não dá entender Swag é que estás vão ofender Relax ok, o meu picolé Não quer saber, tudo picolé Só quer som, o meu picolé E quer saber quem são os maiores Do RAP que estão a fazer Quatro e ru, baby boo No escuro vira um Scooby-Doo Puta Beat é minha própria cru E eu tô focas atrás do kumbu Vem sem segundas, intenções Tão quadro, missões, produções Com mil razões pra celebrar Parar é morrer, querer é poder Osso duro de roer Sou impossível se quebrar Teu olhar é quem me devora Ainda vou te levar lá fora Coitado de quem namora Contigo, por Deus o cupido Diz-se que vais comigo Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? 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 Olho pra dar bundela Olho pra dar bundela Olho pra dar bundela Olho pra dar bundela Tá tipo cidadela Olho pra dar bundela Tá tipo cidadela Quem mandou me nascer? Quem mandou? 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 Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Quem mandou me nascer? Queima dominar-se Piraca, amigo Queima dominar-se Queima dominar-se Queima dominar-se Queima dominar-se A tira Subiu A tira Chuviu Belas Queima dominar-se Agora é só de aguentar-se Música 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 Música